Aprenda a identificar as más influências. É hoje, é agora. Vamos aprender com a Palavra de Deus a nos proteger do mal que nos cerca. O Senhor já nos disse, o leão está espreita esperando a quem atacar. Nós precisamos da Palavra de Deus para nos proteger do inimigo. Avante, vem, guerreira, guerreiro. Proteger você e proteger a sua família. Por isso o Senhor diz que a verdade vos libertará. Avante, toma posse. Já chega compartilhando, levando essa graça a todas as pessoas. Jesus conta com você para abençoar, libertar e proteger todas as vidas. Deixa o teu like carinhoso, vamos levar Jesus a todos. E você pode declarar e ir tomando posse. Eu tomo posse. É Jesus vendo você receber a proteção dele. Avante. Vai lá, ilumina. Posso contar com você, né? Família Exército de Deus. Eu sei. Três, dois, um. Avante. Enquanto você vai evangelizando. Vou preparando aqui a Palavra de Deus que vai tocar o nosso coração hoje. Missão cumprida. Missão cumprida, coisas lindas. Acabaram de abrir um sorriso no rosto de Jesus. Quem ama o Senhor, leva ele aos corações. Agora nós vamos tomar posse da Palavra neste dia. É Bíblia na mão e inimigo no chão. Vamos juntos. Ouvir o que o Senhor vem falar ao nosso coração. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. E o sinal da Santa Cruz, livrando-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. Escute com o seu coração. Olha o que o Senhor vem dizer. Em verdade, em verdade, vos digo. Quem não entra pela porta no redio das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem sua voz e ele chama suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhes novamente Jesus, Em verdade, em verdade, vos digo. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eis a palavra da salvação, glória a vós. Senhor. Que palavra maravilhosa, meu Jesus. Eu amo a passagem do bom pastor. Minha amada, meu amado. Hoje o evangelho de nosso Senhor vem falar forte ao nosso coração. Deus fala sobre a presença das más influências em nossas vidas. Eu te pergunto, você conseguiria identificar essas influências ruins na tua vida atual, hoje em dia? Pois fique atento, atento. Eu listei sete passos para a gente aprender a se proteger dos lobos que perseguem a nossa vida e a nossa fé. Lobos? Sim. Exatamente. Eles querem devorar a nossa alma e nós não podemos deixar. Estamos aqui para nos proteger. Através do Espírito Santo, esses sete passos preciosos que Ele me dá, eu quero te entregar. Proteja você e proteja quem você ama. Avante. Toma nota aí. Primeiro passo, mais óbvio de todos, fique atento, atenta às pessoas que se aproximam de você, porque algumas delas podem ter más intenções e querer levar você para caminhos errados. Segundo passo, tenha discernimento para identificar situações que parecem boas, mas que na verdade são prejudiciais para você. Terceiro, não se deixe levar por ideologias que contrariam seus valores e princípios. Os teus e os meus valores e princípios são os valores da palavra de Deus. Nós queremos o que Deus quer para nós. Quarto, fique atento, atento aos hábitos, isso mesmo, hábitos que você adota na sua vida. Sabe por quê? Porque os hábitos que a gente aprende com as pessoas ao nosso redor são os responsáveis pelos nossos prejuízos emocionais e espirituais. Isso é muito forte. Quinto, busque sempre a orientação de pessoas que você confia. Sabe aquela pessoa que você confia de verdade? Não é aquela pessoa que diz tudo que você quer ouvir, não. Que passa a mão na cabeça e concorda sempre com você. Pessoa boa mesmo é aquela pessoa que chora junto com você, aplaude a tua vitória e na hora que você erra ela diz, ó, tá na hora de transformar isso. Deixa eu te levar pra mais perto de Deus. Deixa eu te apresentar aqui a palavra do Senhor. Pessoa de confiança e de verdade é aquela que te aproxima de Deus. Então, fica perto dessa pessoa. Busque estar perto de pessoas que podem te ajudar a identificar essas más influências. Sexto, aprenda a dizer não quando necessário e não se sinta aprisionado, aprisionado a fazer algo que não está de acordo com os teus valores e princípios. Essa é importante e pra muitas pessoas desafiador. Um não categórico em paz no coração é segundo a palavra de Deus que o teu sim seja sim e o teu não seja não. Humor no Deus vomita. Em cima do humor o Deus não quer. Ele quer uma vida de decisão. E esse não é abençoado por Deus quando ele gera paz no teu coração. e por último o sétimo passo cultive a sua fé cultive a sua espiritualidade são elas que te fazem forte vou até repetir são elas que te fazem forte é a tua espiritualidade tomando o posto da palavra de Deus confessando comungando estando nos sacramentos na presença do Senhor na Santa Missa é a tua caminhada íntima com o Senhor é essa força atrelada a fé que não tem como fazer o inimigo te derrubar é através da tua fé que Deus se comunica contigo é através da tua fé que Deus te guia e te protege você ouviu aqui eu sou o bom pastor eu dou a vida pelas minhas ovelhas eu falo e elas me ouvem se você está perto do Senhor escuta a voz dele todo dia então teu ouvido está alinhado afinado sensível a voz de Jesus mas se você está longe se você não tem intimidade com o Senhor ele está falando falando e você não está ouvindo o pedido é Senhor me faz estar tão perto de Ti que eu escute somente a Tua voz não é que Jesus não fala é que você não está ouvindo minha amada meu amado o bom pastor é Jesus Cristo ele te ama e nunca sai do teu lado esse caminho esses sete passos preciosos para que você vença e rompa com o mal dá agora tua resposta de amor a esse Jesus que te ama faz essa oração verdadeira e diz meu Senhor Jesus Cristo eu peço tua proteção contra todas as más influências que tentam me desviar Senhor do teu caminho me ajuda Jesus a identificar cada uma e a me afastar delas fortalece a minha fé e a minha espiritualidade guia minha alma oh meu bom pastor pra que eu possa seguir em segurança pelos caminhos que me levam a ti tu és o meu bom pastor e eu sou a tua ovelha aquela que tu deixou as 99 Senhor e venho em busca de mim eu quero ouvir somente a tua voz Jesus só em ti eu tenho vida e vida em abundância eu te peço meu bom pastor que tu toque agora cada vida Senhor a quem eu vou levar essa oração esses sete passos essa instrução do céu para que elas sejam protegidas do inimigo assim como eu Senhor estou tomando posse dessa proteção em teu santo nome Jesus amém nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém que Jesus maravilhoso não é minha amada meu amado Jesus nos instrui de estar aqui a receita faz isso e o inimigo se manterá longe de você você toma posse transborde essa graça de proteção agora leve a todos você não sabe a quem vai tocar mas Cristo sabe quem vai curar e libertar através de você que coisa linda é a evangelização manda lá o link nos grupos na lista de transmissão poste nas suas redes sociais diz assim Jesus está falando com você deixa aqui o seu like carinhoso ninguém sai da presença do Senhor sem honrá-lo você é a luz que leva Jesus e como você já sabe não existe treva existe a ausência de luz e o exército de Deus está aqui para mudar isso é a luz de Cristo em nós se inscreve aqui no canal ativa o sino e todas as notificações para você não perder nada ficar atento a tudo que o Senhor quer te entregar aqui também tem um botãozinho assim seja membro e assim você pode nos ajudar a evangelizar que Deus te abençoe a gente te espera tá bom de segunda a sexta-feira às 12h30 ao vivo de segunda a quinta-feira às 19h ao vivo no nosso amado grupo de oração exército de Deus em ordem de batalha na presença do Senhor é Ele quem muda a nossa vida o bom pastor está te esperando você não está só não você tem um grupo de oração para chamar de seu amém vem com tudo também no Instagram Ana Clara Rocha exército de Deus e Ítalo Poeta um beijo no teu coração a paz e a proteção do Senhor minha amada e meu amado é um beijo